Bom dia, minha diretoria, tudo tranquilo? Bom, ontem à noite eu resolvi assistir o documentário do Rei Pelé no Netflix. Claro que muita gente, acho que todo mundo vai assistir, né? Netflix é uma bomba hoje, né? Todo mundo tem. Quando você entra e tá lá na cara Pelé, acho que todo mundo gosta de futebol. Todo mundo que tem a mínima curiosidade histórica vai clicar pra ver o Rei Pelé falar, né? Porra, combinar, né? E aí, cara, pra minha... Eu não vou dizer que frustração, porque muita gente tava me dizendo alguns dias, falando, pô, você já assistiu, que bosta, tal, não sei o que. Eu falei, pô, não vi, mas pra minha surpresa, eu achei que o documentário era uma bosta, que as pessoas falavam, porque ele era mal feito. Achei difícil, porque o Netflix não faz coisa ruim, né? Malfeito. Aí tá bom, vamos lá, né? E aí começa o documentário e aparece o Rei Pelé chegando num andador, assim, sabe? Uma imagem grandiosa, assim, lenta, que demora pra tirar. Aí ele senta, fica olhando pro nada. É impactante, mas eu... Eu, eu, Rocha Rob de Futebol, fã do Pelé, eu não gostei de ver. Eu não gostei de ficar com uma imagem na minha frente ali um tempão, Pelé chegando com o andador e depois parado, olhando pro nada, assim, como se ele tivesse... Sei lá, eu não gostei de ver. Eu acho que não precisa. Mas eu entendo que aí, midiaticamente, o cara, cinematograficamente, o cara quer botar aquela imagem pra gente ficar preso, mexer com a gente, tal, tudo bem. Aí começa o documentário e a vida do Pelé, como é que ele chegou e tal, não sei o que, a porra toda, né? E você, entretido, muito maneiro ver as imagens de bastidores que eles conseguem, depois vem do Pepe, o encontro do Pelé com os ex-jogadores do Santos, muito, muito foda, muito maneiro. E, porra, imagens da seleção, você vai, né? Você que, por exemplo, eu tenho 40, eu não vi tudo isso. Então você vai colocando na tua cabeça, vai formando na tua cabeça uma imagem de como é que foi a Copa de 58, 62, 70 e tal. E é muito gostoso, né? Você criar isso na tua cabeça, que nem ouvir jogo no rádio, né? Você cria na sua cabeça um lance, né? E aí você vai acompanhando aquilo e é muito legal e tal, e de repente, pum, aparece o Zé Trajano e o Juca Kfouri na tela. Caralho. Botei na SPN, o que aconteceu? E aí eles começam a falar de política. Eles começam a contar isso. Primeiro eles começam a falar do Pelé e tal, e de repente eles começam a entrar na ditadura militar, com viés político, com a parada da esquerda, com a direita, com o fascismo. Eu falei, irmão, o que isso aqui tem a ver com o Pelé, cara? E o Pelé fica numa figura quase boba ali no meio, porque o Pelé, ele fica ali sentado ali, falando das paradas de futebol dele, como se estivessem usando o Pelé, aliás, como não? Foi isso que eles fizeram com o documentário. Eles usaram o Pelé para ratificar uma história contada por um lado só, de uma época que eu não posso contestar porque eu não vivi, mas que jornalisticamente aprendi que se deve ouvir os dois lados. E eu tento fazer isso sempre que eu vou fazer alguma coisa jornalística, ou que eu vou dar uma informação, eu tento colocar os dois lados da questão. Tanto que o meu programa de entrevista aqui no YouTube, o Caratapa, tem 60, 70 entrevistados até hoje. Pode reparar que aí, se com viés político ou com opinião forte política, deve ter 20, 30 para cada lado. Nunca deixei um lado só falar, porque eu acho que o nosso papel é esse. E aí você vai lá e começa o documentário, você bota o Juca Kikfuri e o Zé Trajano. Todas as pessoas sabem que o Juca Kikfuri e o Zé Trajano são dois militantes do PT, são fervorosos militantes de esquerda. E você fica esperando no documentário, aí vai para o lado político. Aí você fica olhando e fala, mas eu não entendi por que a política está tão importante nesse documentário. O que está acontecendo? É o Pelé, cara. Não porque a Copa de 58, Copa de 60, Copa de 70, porque o regime militar, porque era importante, porque as frases que usavam a seleção eram fascistoides. Porque você fica olhando, o que está acontecendo, gente? Pelo amor de Deus, as pessoas estão na rua para comemorar o título. Não, porque as pessoas eram importantes, porque reforçavam a vitória do presidente, que era um ditadouro sanguinário. E o Pelé ali falando de futebol. O que é isso, cara? O que vocês estão misturando essa porra? Vocês estão usando a imagem do Pelé para isso? E aí é constrangedor. O documentário é constrangedor. É de um nível de doutrinação baixíssimo, de baixo nível, porque você nem disfarça contrapondo. Fala, vou botar dois militares da época aqui para falar. Sei lá, para se defender, para dizer o que eles achavam. É o mínimo, né? Não, é um massacre daqui para cá, com o Pelé no meio. Você fica assim, meu Deus, o que está acontecendo, cara? Pelo amor de Deus. Para que usar o Pelé para um negócio desse? E é constrangedor, assim, porque você quer focar na Copa de 70, você quer focar nos gols do Pelé, e aí mostra o gol, você fala, caraca, que golaço um segundo depois, entre o Zé Trajano e o Malone Política. Entre o Jogarifúlio falando de ditadouro sanguinário, que não sei o que, é fascista. Volta o gol aí, brother. Eu quero ver o gol. Eu quero ver o Pelé jogar bola, eu não quero ver essa porra. Então, assim, cara, eu entendi por que as pessoas estão reclamando tanto. Realmente é muito escroto o que se fez com o Pelé. É muito escroto. Eu acho que o Pelé nem sabia que isso seria um... Porque, para começar, o nome do documentário não devia ser Pelé. Deveria ser a importância do futebol, da seleção brasileira, com a ditadura militar e tal. E aí você faz um negócio viesado para isso, mas bota os dois lados e você bota o Pelé como parte disso. Esse está sendo, acho que, honesto. Agora, você faz um documentário com o nome do Pelé, porque a pessoa clica para ver sobre o Pelé, porque a pessoa ama o futebol. E aí a pessoa vai descobrir a história do Pelé. E junto da história do Pelé, você pega e coloca um puta de um viés político em cima do cara, com uma verdade só, enfiada na cabeça das pessoas, com o Pelé ali no meio. Que isso, irmão? Qual é a necessidade de você fazer isso? Puta que pariu, achei... Olha, honestamente, acho que o Pelé nem sabia exatamente o que ele estava... Qual seria a intenção do documentário quando ele foi fazer? Ele deve ter sentado e dado uma entrevista para um documentário sobre a vida dele. E, evidentemente, deve ter cortado todos os trechos que perguntaram sobre futebol e a vida dele e deixaram só os trechos relevantes na época, na questão política e tal. Não sei qual é a ideia da Netflix, mas me parece a cada série muito claro que a Netflix é mais uma empresa grande alinhada com a porra do discursinho, que eu acho que as pessoas têm direito de ter, mas eu acho que as pessoas têm que ter isenção e dar o direito das pessoas terem a interpretação que elas quiserem. Você dá um fato só. Ou camuflar... Para mim, o que o Netflix fez foi isso. O Netflix não foi transparente com as pessoas ao dizer isso aqui é um documentário para dizer para vocês que uma ditadura militar no Brasil feita por fascistas, sanguinários e caralho, e que as pessoas da esquerda estavam certas e que isso tudo foi um absurdo e você só acreditou que isso não era tão ruim assim porque o Pelé foi usado para isso. Espera aí, gente. Você não pode dar uma verdade dessa assim meter a imagem do maior jogador da história do futebol no meio disso e passar isso para gerações porque essa porra vai passar para o mundo inteiro, cara. Quando o Juca e o Trajano falam na SPN, ninguém assistiu aquela porra. Rei do traço. Ninguém assistiu aquela mesma. Nunca. Não dá audiência. Nunca deu. Só evento, jogo. Nunca deu audiência. Aí tu bota dois caras desses para falar no negócio do documentário que foi fora do Brasil, a imagem como verdade absoluta porque a pessoa vai clicar para ver o Pelé. A pessoa não vai clicar para ver a porra da... Ninguém lá na França está cagando, está preocupado com a porra da história política do Brasil. O cara, o que eles fizeram? Eles botaram um gancho. O mundo inteiro vai clicar para ver o Pelé porque o mundo inteiro quer ver o Pelé e vão aparecer dois renomados jornalistas brasileiros isentos com mais alguns personagens contando a história de uma ditadura de um jeito deles, só deles, chamando todo mundo de fascista, o caralho e tal, não sei o que. E não tem ponderação. O Pelé é só a figura central que vai carregar isso para eles. Então o Fernando Fico arrumou um jeito de contar a verdade dele para o mundo. Achei interessante. Mais uma vez vou dizer. Não estou entrando no mérito se é verdade ou não. Talvez o Juca, o Furio e o Zé Trageno estejam dizendo total verdade. Não vivi aquela época para saber. Mas jornalisticamente, e acho que até o Juca e o Trageno imagino, tenham estudado e saibam disso, você tem que botar os dois lados para contar uma história. Uma história controversa. Para contar uma história controversa, os dois lados têm que se defender. E aí você usar, fazer isso, e ainda se submeter a usar o maior nome da história desse país, o maior nome do mundo, que não seja algo religioso, o nome mais famoso do mundo. Botar ele com uma figura central disso para fazer o uso desse cara para a doutrinação política. Porra, Netflix. Do Trageno e do Juca, eu esperava de vocês, realmente. O mestre André sempre dizia que desigura a nossa bateria. Padre Ligão é a casa. Tchau!